Música Infelizmente estamos indo embora Sofrendo, tristes Olha, última olhadinha aqui na pousada Aqui é muito linda Tudo eu quero mostrar Tem uma, a minha mãe Falando em Romeu, inclusive Que agora está fazendo um book Aqui é pet friendly Tem uma área aqui de jogos Lá tem uma academia, que sabem que eu não usei Apesar de estar no momento fitness, não usei Mas é lindo aqui, gente Muito Tá dando mole, bebê? Tem 40, 40, 40 Tem que fazer aquela Olha, eu faço moleque Gente, como podem existir pessoas que não amam o horário de verão? Alguém aí não ama o horário de verão? São tipo 7 e 10 da noite E... Sol Sol Eu amo o horário de verão, meu Deus do céu O horário de verão, meu Deus do céu A CIDADE NO BRASIL